O que era a venda de Gabriel Pirani para o time da MLS se tornou apenas um empréstimo com opção de compra. Vamos falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV, após o recadinho do nosso anunciante, apenas 10 segundos, fique ligado. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet, acertou, tá pago. Para você que ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo e também nos comentários, tá bom? Em menos de um minuto você consegue se cadastrar sem a necessidade de fazer verificação de documentos. Basta apenas ser maior de 18 anos. Aqui na PagBet você faz apostas com segurança, tá? Sem a necessidade de você usar dinheiro comprometido, tá bom? Aqui você faz saques rápidos via Pix. Na PagBet é assim, acertou, tá pago. Valeu, pessoal. Então vamos falar de Santos, tá, pessoal? Pois é, há poucos dias, né, o Diário do Peixe soltou a informação de que o Santos estaria vendendo o Gabriel Pirani para a MLS, né, para o DC United, aonde o Rooney, Rooney, ex-Master United, é o treinador, é o técnico. A pedido de Rooney, Pirani estaria a caminho da MLS, né, como uma venda. Inclusive, o Fluminense, né, por gostar do estilo de jogo do Gabriel Pirani, teria consultado se ele queria ficar no Fluminense ou gostaria de ser negociado. E ele manifestou o interesse de jogar no exterior, né, de ser negociado. Então, o Fluminense devolveu o Pirani para o Santos, para que o Santos fizesse um negócio, né, com o DC United. Só que tem um porém, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui primeiro a matéria do Diário do Peixe, que diz o seguinte, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, espero não cair. Aqui, ó, Diário do Peixe, leitura diária. Olha, Santos acerta a venda do meia Gabriel Pirani ao DC United. O Santos acertou a venda do meia Gabriel Pirani ao DC United. O jogador estava emprestado ao Fluminense, que foi informado da negociação, mas não vai exercer a opção de compra, estipulada em contrato, tá? Em nota, o Grupo Carioca informou que tem direito a um percentual da negociação como taxa de vitrine. Segundo a apuração do Diário, o Santos deve receber em torno de 2 milhões e meio de dólares, tá? Cerca de 12 milhões de reais por esta negociação, tá? Então, vou tirar aqui essa matéria, né, e voltar aqui para a nossa tela de vídeo e colocar outra matéria aqui, tá? Essa matéria já é a segunda matéria, só que já é a matéria da negociação, das tratativas e tudo mais detalhes, que vem lá do GE, tá? E essa matéria aqui, ela diz o seguinte, tá? Deixa eu compartilhar aí com vocês. O Santos chega a acordo com o Fluminense e acerta o empréstimo de Pirani ao DC United. Meio campista viaja para Washington, nos Estados Unidos, nos próximos dias, por Iago Ruda. A diretoria do Santos acertou a transferência do meia Gabriel Pirani para o DC United dos Estados Unidos. As negociações, é por empréstimo, a negociação, perdão, é por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. Meu Deus. Bom, pessoal, é o seguinte. O empréstimo que o Santos fez junto ao Fluminense, do Gabriel Pirani, também era com opção de compra ao final dele. E agora o Santos tira ele do Fluminense, empresta ao DC com uma nova opção de compra. Eu não entendi muito bem esse negócio, não, tá? Eu não sei quais seriam os valores que o Fluminense, não sei se isso já estava fixado no contrato, né? Acho que sim, né? O contrato já teria uma cláusula aí de valor de compra para times, para clubes brasileiros. E o Gabriel Pirani está indo para mais uma temporada aí de empréstimo, tá, pessoal? Então esse dinheiro não irá cair na conta do Peixão por agora, né? Eu esperava que esse dinheiro caísse para que o Santos pudesse, né, se fortalecer, se reforçar um pouco mais, tá? Então vamos ter que esperar que o Pirani faça uma boa temporada, que o Pirani jogue bem lá no DC United para que eles façam, efetuem aí a compra do Gabriel Pirani, tá? Eu, sinceramente, se for por empréstimo, sou mais trazê-lo de volta para o Santos. Eu sei que muitos vão falar, pelo amor de Deus, HB, chega de Pereba. Eu vejo potencial no Pirani, tá bom, pessoal? Mas deixa aí nos comentários. Gostou do tipo de negócio que o Santos está fazendo aí com o DC United? Deveria ter deixado no Fluminense? Deixa no Santos. Qual a sua opinião? Comente aí. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.